Você não vai acreditar no que vazou sobre a nova One UI 7. Segura essa, novos ícones incríveis e uma ilha dinâmica que vai mudar tudo, a forma como você interage com o seu Galaxy. Fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir cada detalhe. Fala galera, eu sou o Luciano Souza e hoje nós vamos falar sobre um vazamento bombástico sobre a nova interface aí da Samsung. Se você quer saber todas as novidades antes de todo mundo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque as próximas atualizações vão te surpreender. Bom, vamos começar falando dos novos ícones que eles estão assim surpreendentes. Eles mudaram, então alguns ícones aqui em específicos, eu vou deixar alguns modelos aqui para vocês. Era de um jeito, agora vai ser de outro, beleza? Então a Samsung está investindo pesado aí na questão de ícones para trazer novidades para vocês, não só no quesito visual, mas para deixar um pouco mais intuitivo aí de você mexer diretamente no seu Galaxy. Olha só essa comparação com a versão anterior. Dá para ver aqui como os ícones agora são mais planos, com cores vibrantes e mais simplificadas, né? É uma verdadeira, vamos dizer assim, obra de arte digital. E não para por aí, dá uma olhadinha aqui nesses outros ícones aqui, por exemplo, o ícone da câmera, o ícone aqui do layout de widgets, né? Ali do clima e até mesmo os outros de mensagem também. Mas comenta aqui qual que é o seu favorito e se você esperava essas mudanças. E é aquilo que eu falei, não são apenas mudanças, é apenas em design ali no visual. Elas tornam o seu uso um pouco mais intuitivo com o Galaxy. Mas olhando todos esses ícones, né? Essas mudanças, comenta aqui. Você esperava essa mudança? Ou na verdade, qual o ícone que você esperava mais uma mudança? Eu quero saber seu comentário porque, cara, mudou muitos apps aqui, né? Muitos ícones e alguns surpreenderam os outros nem tantos, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários já. E bom, vou pegar meu Galaxy aqui, ó, para deixar mais fácil para vocês. Então, olha só, essa daqui é a interface atual da Samsung. Olha só, o ícone aqui de câmera, de mensagem, né? Opa, esse é a galeria, esse é a câmera, esse é a mensagem. Mas agora, presta atenção, presta atenção porque esse aqui é fantástico, tá vendo essa interface aqui? Pois é, vou trazer novidades para você agora sobre essa mudança aqui de uma forma, assim, cara, radical. Vamos nessa. Bom, agora se prepara para a novidade mais esperada. É a ilha dinâmica, praticamente, vamos dizer assim. Esses recursos vão mudar a forma como você interage com o seu smartphone. Tipo, imagine ter todas as suas notificações, controles rápidos e muito mais, tipo, em um só lugar. Cara, acessível com toque, isso é a ilha dinâmica. Esses exemplos que eu estou deixando aqui na tela para você, é de aplicativos específicos e de outros aplicativos. Não é apenas para um. Então, por exemplo, você pode ver aí o cronômetro ou o relógio, enfim, que está ali e com toque você pode meio que expandir como se fosse um pop-up e parar ele e pausar ou reiniciar e tudo. E, cara, isso ficou muito mais intuitivo. E não é só isso que está intuitivo. Não é só isso que vai deixar um pouco mais fácil. É que, com isso, você não precisa ficar abrindo e fechando aplicativos. Tudo que você precisa está, tipo, a um toque de distância aí, economizando tempo e energia também, né? Agora, outra coisa que vai mudar bastante, como eu falei para vocês e mostrei, esse layout aqui, principalmente para você fazer algumas mudanças. Então, olha esse exemplo como é prático, né? Você pode controlar, por exemplo, qualquer opção ali e mudar de lugar também. E isso é aquilo. Torna o seu osso com o Galaxy mais intuitivo. Cara, eu estou muito animado para essa One UI 7. De verdade, nós temos algumas mudanças fantásticas. E, sem contar que esses ícones que aparecem aqui, né? Alguns, pera aí, deixa eu tentar mostrar para vocês. Esses aqui que aparecem aqui e até mesmo esses outros aqui, parece que estão mais arredondados também, né? Enfim. E outra coisa, quando você segurava aqui, ele abria essas notificações e tudo, agora você tem a opção de mudar. Pera aí. Ao invés de... Opa, vamos voltar aqui. Ao invés de você clicar aqui para mudar isso aqui, você pode arrastar aqui para cá. Enfim, vocês viram no exemplo aí, né? Como está muito intuitivo. Bom, eu busquei trazer algumas informações para vocês com imagens, com detalhes ou até mesmo com vídeos. Então, para recapitular, a One UI 7, ela vem aí com novos ícones super estilosos, né? E essa ilha dinâmica, vamos chamar assim, para a gente se familiarizar. Então, assim, eles vão transformar o seu Galaxy, vai deixar o uso do seu Galaxy muito melhor e tudo aquilo que você usa, se você usa muito esses apps que são básicos, mas é o cronômetro, é o clima e tudo isso, música e etc e tal, vai ficar muito mais fácil para você mexer no seu Galaxy. Isso está sensacional. Acredito que vai trazer também muita economia de bateria, mas não é nem isso. Vai economizar o nosso tempo em ter que ficar abrindo o app para verificar alguma coisa. Então, só pela barra de notificação, você vai conseguir fazer isso. Sem contar que, se você não estiver gostando, obviamente, dessa interface aqui, de cima aqui, você vai conseguir fazer algumas mudanças. E falar nisso, olha só, outros exemplos aí que mudou tudo, praticamente, de como era a interface aqui na One UI 6.1. Lembrando que eu estou aqui com o Galaxy S204 Ultra e ele vai receber essa atualização. Se você não viu o vídeo, tem um vídeo aqui completinho sobre a lista de todos os dispositivos que irão receber a One UI 7.0, beleza? Bom, como eu falei, eu estou muito empolgado para essa nova atualização da Samsung. Eu não sei você. Deixe no comentário aqui para qual atualização você está, tipo assim, mais ansioso. O que você mais espera dessa One UI 7. E desses ícones que mudaram, qual foi o que mais te chamou a atenção e se você esperava essa mudança ou não. Bom, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Vamos chegar à marca de 4 mil inscritos, beleza? Eu quero chegar em 4 mil inscritos rapidamente aí. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E assim que tiver mais vazamentos, eu trago aqui para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima atualização.